Salve, salve rapaziada, beleza? Drops Games, mais um vídeo e estamos aí com o Pereira pra tacar fogo em tudo. E vamos dar uma olhada nas novidades hoje, hein Pereira? Tem coisa boa aí pra tacar fogo? Tem, aqui só tem coisa boa, olha só pra você ver aqui agora, mas vamos lá que você vai gastar e vai ficar feliz. Ó, isso aqui é bom? Eita, Silvio Santos da Deep Web tá como hoje, veio forte, hein rapaziada? Então já deixa o like pra tacar fogo e bora que bora. Rapaziada, já que o Pereira começou aqui mostrando esse Nelgel lindo, vamos começar por ele aqui, ó. Nelgel, esse aqui é o iPhone dos games, né Pereira? Esse daqui é o BBB, sabe o que é BBB? É a BMW dos games. BBB não é BBB. Ferrari, né? A Ferrari. BBB não é Big Brother, Brasil. É o que então? É Bigger, Better e Better. Eu acho que é assim que falava em inglês lá. Ah, esse aí é o Pereira inventando moda, mano. Mas aqui no Pereira, BBB, é bom, bonito e barato, hein? Bom, bonito e barato, velho. Coisa linda, coisa bela esse daí, Pereira. Esse aí é o supra-sumo do colecionismo, será, Pereira? Esse daqui é a Ferrari, como você disse, né? É a Ferrari, né? A Ferrari dos games, né? Nelgel AES, rapaziada, Nelgel de cartucho. Olha ele aqui do lado, ó. Tá aberto aqui, ó. Aqui é só a caixa, né? Mas eu vou mostrar a caixa aqui pra vocês, ó. Coisa linda. Aí foi a sacada, né? A sacada da SNK. Vendia muito as máquinas, os jogos das máquinas. E os jogos da SNK faziam muito sucesso nos fliperamas, né? Por que não jogar em casa? Vamos colocar na casa dos filhos do rato, né? Colocou na casa dos filhos do rato e deu certo, né? Só não vendeu mais por conta do preço, sabia? Porque senão era pra estar infestado de Nelgel aí em todo lugar. Só que como era caro... Um cartucho dele na época equivalia a um Super Nintendo na caixa ou um Mega Drive, né? Ou Drops. Era caro. Exatamente. Tipo assim, um jogo equivalia a um videogame completo. E aí só não tem mais, assim, por aí perdido. Porque é o seguinte, né, rapaziada? Infelizmente não era acessível, né? Não era pra todos. Era só pra quem tava na moeda na época. E hoje em dia continua pra quem tá na moeda, né, Pereira? Fala a verdade. Então, aí você vai ter que deixar um dinheirinho aí, hein? Vai ter que deixar a moeda, né? Esse daqui, ó. Mas esse aqui vale a pena. Compensa. E eu tenho o meu. O meu tá ali, ó. Tá vendo lá no fundo? O do Pereira tá lá, rapaziada. Vou dar até um zoom pra vocês. Dá um zoom ali, ó. Do futuro. E da NASA, sei lá, hein? 4K, 300 FPS do Pereira tá ali, ó. Tá zero também. Coisa linda, coisa bela, hein? E, ó, isoporzinho branquinho. Tá com manualzinho também, ó. Manualzinho. Serial batendo. Tá aqui com isoporzinho que protege o controle. Isso aqui tá top. Ó, galera, o controle dele aqui, ó. Ó que delicinha. É um aparelho incrível pra quem gosta de retrogame, cara. Fazer um ASMR aqui, ó. Pra quem gosta de retrogame não tem igual, né, Pereira? Tem um desse na coleção, Dropzão? Não tenho, mano. Por falta de dinheiro. Vamos levar hoje? Vamos levar? Bora? Não tô nessa bala não, Pereira. Mas um dia nós chegamos nesse nível aí pra tacar fogo. Olha aí. Neo Geo Max 330 Mega Pro Gear Spec Advanced Entertainment System. Ah, peraí. Já dá pra ir pros Estados Unidos, hein, Pereira? Já. Tá rodando aqui um Samurai Showdown. E você tem outros jogos, Pereira, além desse? De Neo Geo AS eu só vou ter esse hoje. Mas eu tenho os MVS. Pra quem não sabe, tem um conversor que a gente compra pra poder converter, né? Sai mais barato a brincadeira. Porque tem cartucho de Neo Geo AS. E custa aí, são 50 mil mais ou menos, viu? Dá uma pesquisadinha. Tipo o quê? Uma Metal Slug X, né? É um jogo caro, né? É caríssimo. Outros jogos caros aí também, você pega, por exemplo, os The King of Fighters. COF 2002, geralmente é a mais cara, né? A 98. Isso. A 2003 é caríssima também. E a 2003 é muito lindo ver quem sabe jogar jogando aquela máquina. Mano, que jogo top. Porque não vingou tanto o COF 2003, né? Que ele dá pra você trocar o personagem. São três vidas, cada um tem sua vida ali e tal. Só que quem sabe jogar é um jogo maravilhoso. E eu nunca vi um cartucho desse Neo Geo do COF 2003, não. 2023 é foda, né? Olha que bonito que ele é, ó. Pra quem não conhece, ó. Chip duplo aqui embaixo, né? Nossa, ele tá novinho, velho. Olha essa Lembo aqui, ó. Tá inteiro. Sensacional. Essa MK é qualidade, né? Não, é qualidade. Aí não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Então essa caixa aqui, ela tem a trava, né? E ele vem aqui dentro, manualzinho da NASA. Diferenciado, hein? Figurinha da Neo Geo aqui. E é isso aí, pessoal. Disponível aqui na loja Neo Geo AS, na loja do Pereira. Se você tem esse console e ele tá desapegando, tem fitas aí, eu compro também sua coleção, viu? Chama a gente aí, ó. Vem tacar fogo no Pereira, Ave Maria. Taca fogo no Pereira aí, rapaziada. Eu só tô meio chateado que eu fui assistir a sua live de games lá. O pessoal falou Pereira Retro... Retro Tênis. Retro Tênis. Que coisa é essa daí, velho? É, então. Tem que parar com isso aí, rapaziada. Pereira Retro Tênis. Pereira já me enquadrou aqui, ó. Para de encher o meu saco. Enche o saco do Oswaldão, que tá lá direto, lá na live. Pereira, Pereira. Não tá aguentando mais. Não tá aguentando mais, velho. Ele falou que ele já tá sendo chamado assim na rua. Esses dias foi trombado no metrô, os caras gritou. Salve Pereira Retro, no meio de todo mundo. É, difícil, viu? Ele olhou pra trás, todo constrangido. É, complicado esse negócio aí, viu? Tá com a fogo no Pereira, rapaziada. Lembrando, Dropzão, que a gente tem o nosso canal também, Pereira Retro Games. Lá a gente tá postando agora conteúdo também de produtos, revisões e tudo demais lá, que tem as nossas lives também, toda terça e quinta, sempre às 18h, com o Melhor do Retro Games, enviando para todo o Brasil. Como é que é o nome do canal, Pereira? Pereira Retro... Games. Eu ia falar tênis. É Retro Games, seu cidadão. É Retro Games, seu link tá na descrição aí, rapaziada, do Pereirão. Tem aqui também, ó, um PlayStation 3 Blue, azulzinho, né? Tem dois tons de azul, né? Tem esse aqui que é mais clarinho e tem um que é mais escuro, né? Bonito. Esse é um Splash Blue, ó. Splash Blue. Console japonês, 320 gigas. E esse tá coisa linda, coisa bela. Eu vou falar em inglês. Como é que fala em inglês coisa linda, coisa bela, Dropz? Traduz pra nós aí. Beautiful peoples, beautiful peoples. Ah, isso daí, ó. O Dropz em inglês... Ah, eu sou americano, né? Quando eu nasci lá, né, pô? Você nasceu lá? Nasci lá na Inglaterra, lá. É que o meu inglês é britânico, né, cara? Qual cidade você nasceu lá, o Dropzão? É, eu sou lá de Schwach, mano. Schwach. Aí, rapaziada. Esse Dropz não te contar. Console bonito, hein, velho. Tá zero, hein, Pereira, isso aqui, hein? Esse daí tá coisa linda, meu filho. Azul pérola. Esse daqui é coisa linda, coisa bela. Como diz o poeta, coisa linda, coisa bela. E o controle tá inteirão? Nossa senhora. Olha isso aqui, ó. Controle comadinho também. É tipo um azul metalizado, né? Um azul metálico, né? Esse console aqui, ele é único, né? Ele não tem outra vez. Ele tem ele e o vermelho, né? Tem o vermelho também. Que são a mesma versão, assim, né? Só muda a cor. Particularmente, eu gosto mais desse, viu? Mas o azul? Esse azul aqui tá... Rapaziada, não vai na Zé do Pereira, não. Ele gosta mais desse porque é o que ele tem, tá? Se fosse o vermelho, ele ia falar que o que ele gostava era mais o vermelho. É verdade, verdadeira, pô. Eu sou o capitalista mesmo. Eu já logo arrasto. Não sou tão capitalista assim, né? Mas eu gosto mais do azul também. Eu gosto mais do azul. E olha o que eu tenho aqui, Dropzão. E eu tenho o vermelho. Você tem o vermelho? Eu tenho o vermelho dele. Eu compro também, hein? Traz pra nós, né? Não, não. Se eu pegar o azul, eu trago o vermelho pra você e eu levo o azul embora. Ó, Dropz, desapega aí, meu. Quer isso? Faz uma rifa, Dropz. Quer pegar o vermelho? Faz uma rifa dele. Eu acho que dá bom. No vermelho? Não tem caixa, né? Eu gosto de fazer com coisa qualidade, assim, ó. Caixa, não sei o que, acessórios. E esses daqui, ó. No blister lacrado. Controle de Play 2, já viu? Cara, esse verde aqui eu já tinha visto e o prata também. Bonitão, ó. Tem um lacradinho aqui. Exclusivo da nossa loja. Lacrado. Os dois estão lacrados, né? Lacrados verdadeiros. Nossa, tá bonito, hein, Pereira. Parabéns pelos itens, mano. Não acha tudo de erro. E eu tô precisando de um desse, hein? Prata. Só que colocar um controle prata num Playstation 2 todo arranhado não compensa, né? Não dá, né? Aquela febre do rato que você tem lá. É, tá só a febre do rato lá, todo estourado. E esse daqui? Esse aqui dá até medo de pegar. Esse é prato ou branco? Esse é o branco japonês. Ah, branco white. Só que, detalhe, ele é novo, sem uso. Sem uso, Pereira. Novo, sem uso. Coisa linda, coisa boa, hein? Olha esse controle aqui, ó. Nossa Senhora, branco white. Beautiful thing. Beautiful thing esse aqui. Isso aqui é coisa linda, coisa bela. Isso aqui é coisa linda, coisa bela, hein, rapaziada? Mas esse negócio de falar coisa linda, coisa bela é viciante. Você começa, você não para mais. É, exatamente. E todo o pessoal do Retro Game fala coisa linda, coisa bela. Sério? Tá todo mundo falando agora? Você é o cara que, como é que é? O influencer. Eu sou o influenciador de bordões, amor. Influenciador de bordões. Eu tenho muito o que fazer. Ó, eu vou pegar aqui esse console. Caraca, tá bonito mesmo. Manuais aqui, ó, divisória. Certinho. Os cabos aqui, galera, ó. No plastiquinho. Ó, eu não vou colocar a mão, tá? É, nem que coloque a sua mão, Pereira. Senão vai amarelar o console. Olha o plásticozinho aqui, ó. Nossa Senhora. Ai, papai, para. Que que é isso? Isso aqui tá maravilhoso. Nossa, tá bonito mesmo, hein? Ai, meu Deus. Parabéns aí pelo item. É apaixonante um console desse. Esse aí tá diferenciado, hein, Pereira? Eu não gosto nem de ficar pegando. Ele é americano, né? Esse daqui é japonês. Japonês, né? É só no Japão mesmo que acha essas pérolas. Não tem jeito. Japão. Japão é diferenciado, né? Saiu Naragos Aimasu. É. Aí o cara pega, abre ele, já manda desbloquear, já manda estalar chip, não sei o que das quantas. Daqui a pouco vai ver que tá tudo amarelo. É, mas eu acho que não vale a pena fazer isso, não. Vale a pena deixar ele lacradinho. E pegar um todo estourado pra jogar, né? Pega um todo estourado pra jogar. Esse daqui tem que guardar ele no acrílico. Ah, mas é pra jogar. O videogame é pra jogar. Mas esse aqui é um item de museu, amigão. Daqui a mil anos você não vai achar mais Play 2 e o seu vai ser o único vivo. Exatamente. É aquela coisa, né? Tem muita coisa que o pessoal fala assim, ó Pereira, tá um pouco mais inflado o preço, mas a gente não faz questão de vender rápido também. Porque é um negócio que não desvaloriza. É coisa única, né? E você não vai achar todo dia um Play 2 nesse estado? Não. Lacrado desse jeito assim não acha. Você vai achar tudo estourado. Todo dia não. Você pode até achar outra oportunidade. Mas vai demorar, viu? Demora. São coisas que são únicas, né, Pereira? Sim, exatamente. E depois você fecha aí, Pereira, Febre do Rato. Vamos aqui, ó, no dinamismo. Ô, Felipe, depois você vai te falar... Esse aqui é o famoso, mais conhecido como Super Nintendo Portátil. Não, né? Esse aqui tem vários jogos, galera, ó. Esse é o Nintendinho, console X, quatro entradas USB, dois controles sem fio no formato de Playstation e são 90 mil jogos. 90 mil jogos, hein, rapaziada? E roda liso, porque ele roda até Dreamcast, viu, Dropzão? Deixa eu só ligar aqui que eu acho que não colocaram bateria. Roda Dreamcast. Tem até o jogo do Crazy Tax, né, que você mostrou. Tem. Ele roda, né, por isso que tá lá, galera? Vários joguinhos aí, ó. Virtual Boy. Todos os jogos, ó, 90 mil jogos. Vai do Atari até o Playstation. Tem uns arcades também, pra quem gosta de The King of Fighters, como a gente tava falando. Nintendinho, Game Boy, Master System, Mega Drive, tem tudo. E aqui você consegue fazer sua lista de favoritos, ó. Você coloca seus favoritos aqui, adiciona. E aí fica facinho pra você achar os jogos que você mais gosta aí, que você jogar. E curtir, porque 90 mil jogos é jogo demais, né, Pereira? Mas é, vai pra praia, levou pra chácara, vai levar pra família, vai agradar o titio, o vovô e a criancinha. E a vovô. O vovô, o Atari e a criancinha, o Sonic e o Mario, né? Não tem o que falar. É, Sonic e o Mario. Aqui temos aqui uma TV da Febre do Rato. Essa aqui eu tô vendendo também, pra quem quiser a TVzinha, a Retro aí, ó. Disponível à venda, essa TV é a cobiçada dos Retro Games, né, a TVzinha. Tá ligada ela, né? Tá ligada sim, tá rodando Donkey Kong 2 aqui. Bonita essa TV em Pereira. E esse daqui é o famoso Super Nintendo do Pereira, ó, Febre do Rato aí, esse aqui eu não vendo não, ó. Super Nintendo do Pereira aqui, todo estourado por dentro. Esse aqui tá Febre do Rato mesmo, hein, Pereira? Cartucho Febre do Rato. Até a fita original, achei de Donkey Kong, ó, Febre do Rato também, ó. Tudo Febre do Rato, isso aí é... Essa aqui é a edição de ventilação, pô, aqui, ó, só... Eu tenho um Febre do Rato lá também, só que o meu é todo amarelado, Pereira. Aquele amarelo forte mesmo, Gold Edition. Vai ficar bonito, pô. É, eu gosto dele. É o meu favorito, na verdade, é o Super Nintendo que eu mais gosto lá de casa. Esse aqui tá ligado? Olha só que coisa linda. Tá ligado também aqui, ó, Nintendo 64 edição branco-white. É, edição 51. É, translúcido, galera, diferente, mano. Aguardente. Eu comprei essa cacassa também. Você comprou ela? Comprei, já chegou, já. Fica show, hein? Muito linda, né, mano? Aqui eu tô fazendo um combo, tá? Tô vendendo com esse controle aqui, que é um controle diferenciado, no 64. Translúcido também, verdinho. Uma pegada diferente, porque o pessoal não gosta muito do analógico aqui. Não. E aqui você é um controle mais normal, digamos assim, né? Um analógico igual do Gamecube, né? Isso. Qualidade insana mesmo. Bem bonito. E esse combo vai o Everdrive, o console e o controle fonte, cabo de audio de vídeo, pronto pra venda também. E esse fio de cabelo vai junto ou não? Esse aqui é o Pereira, tá ficando careca, ó. É, tem que colocar aqui. Aí, aproveita quando você tem cabelo aí, Pereira. É. Ô, e falar nisso, o pessoal tá falando que você tá ficando calvo, Drops? Que história é essa daí? Tô não, é que na verdade eu fui cortar o cabelo, o cara sem querer... Eu pedi um corte, ele cortou igual o cabelo do Vedita, sem querer. Ah, do Vedita. Só que eu acho que a maquininha dele era daquelas maquininhas especial. Entendi. Quando ele fez uma entradinha assim, ele deu uma entrada aqui assim, sem querer, e nunca mais nasceu, mano. Porque eu acho que a maquininha dele era daquelas portes. Entendi. E aí, quando raspa, já era aquela parte ali e não nasce mais cabelo, tá entendendo? É que nem quando você joga veneno no mato e não nasce mais árvore. Entendi. É tipo isso aí. Você não processou ele, não? Então, tô pensando em processar ele, porque... É bom. Não é? Apesar que eu gostei do corte. Ficou bom, ficou bom. Os caras tão me chamando de Vedita agora. Top. E aqui tem mais o que aqui, ô, Pereira? Nossa, tem um monte de coisa. Vamos começar daqui, ó. Ó, joguinho de PC. Já jogou Final Fantasy no PC? No PC, não. Rapaz, esse aqui é dos PC antigos. Nossa, quatro discos. Eu não sabia não que tinha pra PC. Tem aqui, ó. Antigo, né? De forma antiga. Tem até uns negócios aqui dentro, aqui, ó. Os manualzinhos, os conflitos. Tem tudo aqui. Eu não vou ficar puxando, não, mas... É, tem uns papéis aí, né? Tem. Tem uns livrinhos aqui dentro, aqui, ó. Uns livrinhos. Nossa, que bonitas as mídias, hein? Até a caixinha, a capinha é bonita. Tá legal? Eidos. Eidos. Bacana aí, ó. Show, hein, mano? Isso é retro raiz, né? Raiz. E dá pra instalar até hoje, né? Se tiver o... Dá. O pessoal coleciona PC antigo também, né? A gente coleciona. Da hora, hein, cara? Disponível aí. Final Fantasy. Tinha até, ó, Tomb Raider 3 e algumas outras Febre do Rato aqui. Esse aqui é os The King of Fighters do classicão nosso querido Sega Saturn, né? KOF 95 e com o seu cartuchinho, né? Porque o jogo só roda com esse cartucho, então ele já vinha dentro da caixa. E esse é o combo, né? E tá aqui o combo certinho com o jogo. E aqui o KOF 96, que foi o meu primeiro The King of Fighters jogado em fliperama. Jogado na vida, né? Sobre o ano que você jogou? Foi o primeiro que eu joguei, foi esse aqui, 96. O primeiro que eu joguei foi o 97 no Play 1. Sério? É, eu era tão noob que eu colocava os... Você não ia pro fliperama? Não, né? Eu sou criado em apartamento, né? O Drops. Ah, você soltava a pipa da janela? Isso, da janela. No ventilador. Jogava bolinha de gude na parede. Isso. Não saia de casa não, pô. Rodava peão no piso. No piso. Top. Então, aqui é o seguinte, Pereira. Eu joguei isso aqui no fliperama a primeira vez, mano. Eu era na rua de trás de casa e, porra, esse The King of Fighters aqui eu acho muito top, mano. Você usava o troco do pão, no caso? Na verdade, eu usava o dinheiro do pão e o troco eu comprava pão. Ah, entendi. Você apanhava também em casa quando eu chegava à tarde? Ou eu só amanhã te buscar lá no fliperama? Cara, eu já saí mijando de dentro do fliperama, velho. Tomando a surra. E se mijando todinho com aquele choque. Quando você é criança, você vê seu pai e você ficar branco. Cara, aí meu pai vai me matar. E eu jogando o fliperama. Calma aí, pai. Deixa eu só terminar a ficha. Aí ele não deixou não. Eu tinha um tio que tinha um fliperama lá no meio da Brasilândia, cara. Era da hora. Ele tinha um fliperama? Era. Tinha uma sorveteria e tinha um arcade. Era o The King of Fighters 97. Agora é pivetinho na época, né? E eu tinha uma manha, né? Quando eu ia pro fliperama era duro. Eu pegava aquelas garrafas de cerveja, trocava por uma ficha a garrafa. Sim. E aí eu pegava a ficha e quando eu ia no fliperama tinha lá vários coffers. Eu jogava sempre a 97 porque a ficha durava mais. Na 2002 eu zerava em 20 minutos, 22 minutos. E a 97 eu zerava em 30, 35. Era um pouco mais demorado porque não tinha especial. Ah, era mais lenta, né? Mas você é bom pra jogar The King? Ah, eu consigo matar uns bonecos, né? O problema é quando alguém entra contra. É, aí lascou tudo. Eu gosto de Mortal Kombat. Mortal Kombat a gente brinca. No The King eu sou ruim. Não sou muito bom, não. Não, The King eu vou se enganar. Se você for ruim eu te amasso. Mas se o cara for bom, for razoável já era pra mim. O melhor é o 98, eles falam, né? 98 ele é o mais completo, né? É. Porque já tem os combos, já tem vários especiais duplo. Então já é top. É mais difícil sair golpe no 98 também, não é? Ou não? Não acho, não. Acho que não de boa. Tranquilo. Tranquilo? É que eu sou noob mesmo. E esse daqui é bonito também, Drops. Ó, Hello Kitty. Hello Kitty da NASA, galera. Ele já tá com o teclado, ó. Olha só. Pra você mandar mensagem pra Crush aí. É. Ou pro Crush, né? Pois ali o Pereira tá atualizado, Pereira. Você tá como? Tá aqui, ó. Tá diferenciado. A única coisa, hein? A única coisa desse daqui, Drops, é que esse controle não é dele, tá? Ah, não é a versão dele, né? É uma edição rosa. Mas é original rosa esse controle, né? Mas é original rosa. Saiu esse controle, mas não é casado. A gente tá vendendo também esse kit aqui. Bonito, hein, galera? Bonito. Drincast é um console diferenciado, né? Ele tem caixa, Pereira? Não, esse tá sem caixa. Esse tá sem caixa. A gente já mostrou um aqui na... Acho que no... Pra quem acompanha aqui o canal do Drops, a gente mostrou um na caixa, já foi vendido. Esse é um outro, tá, pessoal? Ah, tá. Esse é outro sem caixa, né? Esse é outro sem caixa. Mas bonitinho, hein, galera? Top demais da Rolla Kit. Ô... O que é que você falou aí? Não, é que... Eu errei o... Você errou aí? A plural só. Não, o... Como é que fala? Avogal. Avogal, entendeu. Avogal, não. Desculpa, consoante. Não, avogal. Ó, aqui a Pereira Retro Games é uma loja diferenciada porque a gente trabalha desde console antigo até console da nova geração, né, Dropsão? Uma edição especial dessa do Mario, ó. Console vermelho bonito. Legal. E é legal que atrás ele tem as moedinhas aqui no Mariozinho aqui embaixo, né? Que é muito lindo. É lindo demais, hein, mano? Pessoal, de 2499, Pereira vai fazer pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Inscrito tem que se inscrever no canal do Pereira. Eita, quase quebrei a TV do Pereira aqui. Tem que se inscrever no canal do Pereira e seguir a gente no Instagram também, que é arroba Pereira Retro Games. Youtube também, arroba Pereira Retro Games. Se você não quiser digitar, galera, tem um linkzinho aqui, você clica e já vai direto pro Instagram do Pereira lá também. Você vai ver esse cara bonito aqui assim, ó. Todo dia. Olha que bonito, hein? Cara bonitinho. Mas vamos lá, o que tá bonito é o preço. Eu vou fazer aqui, ó, 2150, essa edição especial. Difícil achar. E vai subir o preço, tá? A edição especial sempre valoriza com o tempo, viu, pessoal? Show de bola. Rapaziada. E tá lacradinho. Tá lacrado. Esse daqui tá que nem... Aí, ó. Tá que nem garotinha de 18 anos. De 18 anos, né? Apesar que a gente hoje em dia já era, né, Pereira? Não, já... Não tem mais lá que eu... Não garanto mais, não. Vamos lá, ó. World of War Ragnarok, edição especial, esse controle também é bonitão. Se levar esse controle, eu vou dar um brinde. Deixa eu achar o brinde aqui, vai filmando o controle. Cadê o brindezinho pra tacar fogo, Pereira? Vai um brindezinho, eita. Eita, quebrou o brinde. Olha aqui, ó. Ó, o machadão aqui, ó. Quem levar o controle, leva aqui o machado, galera. Precisa deixar do lado, ó, que bonito. Isso, ó. Dá pra colocar o controle aqui, é um suportezinho bonito. Esse tá lacrado também? Não, esse é semi novo. Esse já tá semi novo. Semi novo, mas tá disponível aqui à venda na nossa loja. Show de bola, hein, galera? E temos aqui também o Sega Saturno da JVC, edição especial, com botão colorido. Nossa senhora, esse é bonito, hein, pessoal? Botãozinho roxo, botãozinho verdinho, cores pastéis, né, Pereira? É tipo uma cor pastel, né? É bonitão. Esse aqui eu vou falar o ditado do profeta. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Olha esse aqui, rapaziada, ele é dois tons de cinza, um cinzinha mais claro em cima, um cinza mais escuro. E os botões coloridos, deixa todo o charme, né? Esse é aquele videogame que quem chegar vai perguntar, nossa, vai ser o primeiro que vão vir em cima, né? Quando o pessoal vai visitar essa coleção. O cara já chega, caraca, você tem esse? Eu gosto muito do Skeleton também, o Skeleton, né? Sim, que é o Transmúcido, né? Eu tenho ele na coleção. Também coleciono, viu? Ah, você é colecionador, Pereira? Coleciono também, né? Eu achei que você colecionava só as cédulas, pô. Não, eu gosto mais das cédulas, né? Entendi. Aí quando chega o aluguel, a gente pensa em vender algumas coisas de coleção. Tota isso comigo também. Vamos lá, ó. Aí tem o que aí, Pereira? Nossa, tem uma zaridade aqui. Esse é um Game Watch, ó, é lançado recentemente. Ah, tá, esse é o relançamento, né? Isso, o Game Watchzinho. Ele é oficial da Nintendo? Ele é oficial da Nintendo. Sério mesmo? Não sabia não. E ele tem quatro joguinhos aqui, ó. De R$549,00 a gente vai fazer R$450,00. Eu não sabia que a Nintendo tinha relançado, eu achava que era... Fizeram do Mario também, fizeram do Mario e fizeram do Zé. Mas não teve uma divulgação disso aí, né? É que no Brasil a gente é tudo atrasado aqui. Tudo atrasado, né? Tudo lá fora. Que nem aqui, pra quem gosta de Switch, os controles do Switch Online, do 64, do Super Nintendo, você não acha aqui no nosso mercado, né? Você vai achar lá fora. Sim, lá fora já acha com mais facilidade. Aí tem aqui outros games aqui, que é um Game Boy College. Mas isso aqui tá com tela IPS, Pereira? Tá. Deixa eu ver se ele tá com pilha aqui dentro. Eu acho que descarregou a pilha, né? Comprei a pilha na... Ah, essa pilha chinesa aí. Aqui é só pra você dar dois Roryug e um Hadug. Já acaba, né, Pereira? É, então. Essas pilhas aqui... Essa pilha da Febre do Rato aí. Mas ele liga quando desliga e liga. Liga, né? Porque acabou a pilha aí. Ah, a Febre do Rato. Mas, enfim, tá com a TLPS, tá parecido com esse daqui, que é o clássico. Tá bonito o clássico também, com o TLPS, também com o jogo dos Jetsons. E eu tenho aqui também, com o TLPS, um Game Boy Advance. Esse é laranja, né? Que eu lembro que você... É, o laranja. Tinha me mostrado uma vez. O pessoal gosta muito do Advance pela pegada dele. Ele tem um formato diferente, né? É, ele é mais confortável pra jogar, que ele é larguinho, né? Isso, é mais... Mais agradável, né? EPS também. EPS também. Coisa linda, coisa bela, segundo o Drops Games. Faz sentido ou não? E tem os Ever Drives também, Androx. Aí, os ZZ Flash. O ZZ Flash do GBA e do Game Boy Color, tá? Isso aqui é muito legal porque ele tem um relógio interno. Você consegue jogar Pokémon e os caramba quatro. Show de bola. Nintendo New 3DS, muito procurado na loja também. Esse é o New, né? Que já tem dois analógicos. E tem aqui o na cor rosa. New também, galera. Os dois New. Já tá lotado de jogo. Esse aqui é... Desbloqueadaço. Tem mais jogo do que foi inventado pra ele, pra vocês terem noção. Olha isso, tanto de jogo, cara. Show de bola, hein, Pereira? Agora, quem quer coisas originais, a gente tem um Game Boy amarelo de época, com cereal batendo, um cartuchinho de brinde. Com tela original. Com tela original. E no acrílico ainda, né? No acrílico. Ele era vendido dessa forma, né? No acrílico era substituir a caixa, né? Exatamente. Não tinha um papelão, no caso, né? Esse daqui, ó. Esse daqui vocês vão ficar impressionados. Não sei se vocês já viram. Mas, cara, achar um Game Boy desse hoje, em 2024, o ano do Drops. Nesse estado. É, é meu ano. Esse é meu ano. É, então. 24 é o número da sorte, pô. Eu da sorte. Olha isso aqui, Dropzão. Tá em 4K aí o vídeo? 4K, 300 FPS. Olha a situação disso daqui, ó. Isso aqui é top. Pessoal. Coisa linda, coisa bela, hein? 2 mil reais, consigo parcelar e consigo dar um preço bom à vista, tá? Nesse estado aqui, completinho, com a caixa zero, manual. Isso aqui você não acha fácil. É. Eu já vendi Game Boy a 300 reais, mas tudo estourado. Sim. Com tela mais feia. Um Game Boy nesse estado é coisa exclusiva, difícil de se encontrar. Ah, mas tá caro. Mas você não acha. Acha um desse daqui nesse nível. É difícil achar, hein? Nesse estado. É difícil, tá bom? Isso aqui é pra quem quer colecionar mesmo e guarda daqui uns 20 anos. Você vai ver o quanto não vai valorizar isso daqui. Porque a gente fala hoje um preço. Daqui 10, 20 anos, cara. Eu acredito que esse mercado ainda vai estar em alta. Eu também acredito. Lá em cima. Porque tá cada dia mais difícil você achar produto. Ainda mais nesse estado, né? Isso. O Drops também trabalha com venda de retro game. Ele sabe que tá difícil você achar coisas em bom estado. É. Você acha geralmente cheio de febre do rato todo estourado por dentro, né? Exatamente. Assim, novinho assim, com esse estado, com caixa. E essa caixa aqui é legal que ela é brilhante aqui, né? Assim, ó. É a americana, né? Show de bola, hein, rapaziada. Coisa linda, coisa bela. Já ouvi falar desse jogo de Super Famicom? Nunca ouvi falar. Esse eu não conheço. Trouxe um jogo pra vocês diferente aí. Ah, ele é de plataforma, né? É de plataforma. É bom você trazer em live pra jogar lá. Aí, galera. Eu vou trazer em live aí pra tacar fogo, ó. É alguma coisa violinista. Eu tenho que pesquisar o nome, mas é um jogo bem famoso lá do Super Famicom. Da Enix, né? Square Enix. Deixa eu abrir aqui. É da Square. Eu não sei se tem a versão americana dele. Provavelmente não. É. Quase certeza que não. Super Famicom, ó. Um joguinho plataforma em excelente estado de conservação. Quase certeza que não tem americano, Pereira. Não. Deixa eu ver se mostra alguma coisa aqui. Senão eu iria conhecer. Bom, como eu falo japonês, né? As artes do Japão é outra coisa. Watashiwa. Pereira desse. É um joguinho bom, viu? Vale a pena você colocar lá na sua live. Dá uma pesquisada aí, ó. Vou deixar o código dele aqui, ó. Vocês conseguem pesquisar ele pelo código. O código é o... Aqui, ó. Exatamente. SHVC e o traço... SHVC, traço AVNJ, on the line, Japão. É o jogo do violinista. Coloca, deixa no comentário aí se você já jogou esse jogo. Se você conhece. É um joguinho bem legal aí. E pelo traço, pelo esse código que eu passei na tela aí, rapaz, vocês conseguem pesquisar o nome. Ó, aquele ali, galera, acabou de ganhar um de desconto de 500 reais. Se ele tava 400, o Pereira vai te dar ele mais 100. Eita, caindo o preço aí, ó. Tá caindo tudo, hein? Esse, Pereira. Tá caindo tudo aí, ó. Rapaz. Eita, eu não corto não, hein, Pereira. Tá, mas tá bom. Normal, né? Porque aqui não estrada, não. Uma quedinha, né? Aqui temos o quê, Pereira? Um PC Engine Core Graphics 2. Esse daqui, ele tem já o áudio e vídeo dropzão. É bem legal. Pra quem não conhece o PC Engine, vale a pena também. Tem muito jogo bacana. Muito. A gente tem Everdrive também pra essa criança aqui na loja. E ele tá aqui completinho, desse jeito bonito e belo. E o legal é que esse já é um modelo com a V, galera. Pra você ligar nessa TV aí, top de linha. Porque aqueles branquinhos, eles são RF. Aqui nós passamos direto, mas ó... É, tem alguns joguinhos de Nintendinho, sempre aparece na loja. Mario 3, o Link 2 dourado e o Adventure Island 2. Joguinho bem bacana, hein? Joguinho top, hein? Joguinho muito na infância esse jogo aí. Até o dedo fazer calo. GameCube prata. Na caixa. Da Daza. Lindo. Caraca, esse tá bonito, hein, Pereira? Esse daqui tá lindo e belo. Coisa linda é coisa bela, mano. Esse daí é selo do Ops Game de qualidade, hein? Completinho na caixa com o cabo de áudio e vídeo. Eu sempre quis ter o GameCube, o Drops. Eu tinha o Playstation 2, eu vi as revistas. Eu vi aquele canal lá que o Luciano Amaral apresentava, o Como Fala Mais Jogas. Mas tinha outro programa antes, que eles falavam de jogos de GameCube. Cara, eu era doido pra ter o GameCube. Eu não lembro desse. Nunca consegui ter. Só que o GameCube, ele não era muito acessível, né? Além de ser mais caro, os jogos eram mais caros, a pirataria não reinava, que nem o Play 2. Então o Play 2 era o seguinte, você comprava aquela poeta de jogo na feira e era feliz. Aqui não. Aqui a conversa era diferente. Sim, porque eu sempre tive o Super Nintendo e eu falei, meu, eu quero continuar na Nintendo. Aí tinha o Play 2. O Play 2 também é maravilhoso, não tem nem o que falar, né? O Play 2 é sensacional, pô. O melhor videogame de todos os tempos, segundo os especialistas gamers. Olha aí, esse daí é o famoso PC Engine Duo. Igual o meu, eu tenho um desse. Você tem um desse na coleção? Que a Castlevania é show de bola pra ele, hein? O Castlevania é o Rondo of Blood, né? Não joguei ainda, né? Não jogou? Não. Vamos trazer em live pra esse pessoal aí. Mas estão pedindo pra me jogar, que agora eu tô jogando o Sign of the Night. E aí pediram pra me jogar o Rondo of Blood de PC Engine, que dizem que é o melhor, né? Melhor do que o do Super Nintendo, que é o Dracula X, no caso. Só que eu não gosto de quem fala mal do Dracula X, porque o cara só tinha o Dracula X pra jogar. Aí nem conhecia o PC Engine, né? Agora sabe que esse daqui tem uma versão melhor e fica falando mal do Dracula X. Para com essa porra aí. Promoçãozinha nele aqui, ó. Pra quem for inscrito no canal do Drops e do Pereira. Vamos fazer nessa criança aqui, ó. R$ 1.850. Preço bom, hein? R$ 1.850, já leva fonte original, cabo de audiovisual original, pronto pra jogar. Coisa linda, coisa bela, galera. Que aí é um console top, hein? É diferenciado, é um console que você não acha em qualquer esquina, não. Muito jogo... E esse tá funcionando no leitorzinho? Tá funcionando tudo. A única coisa que não funciona aqui é o resto. Você testou o CDzinho gravadinho nele, Pereira? Coloquei gravadinho. Leu liso. Isso, vai levar, né, Drops? Tô sentindo. Tô quase levando, hein? Fazer uma rifa disso aqui, ó. Não, esse daí eu não rifo não. Coloca lá pra jogar, né? Isso aí o público é muito nichado, né? Eu coloquei ontem na nossa live, a gente faz live também de venda, né? O pessoal chora muito, aí tá, tá. E hoje tá fazendo um precinho especial pra vocês aí, hein? É, 1850. Porque esse videogame aqui é nichado, Pereira, né? O videogame de colecionador, pessoas que são mais inteiradas no mundo retrogame, no colecionismo, né? Muita gente não conhece, aposto que muita gente vai pesquisar no Google agora, PC Engine, tô vendo você digitar, Fido Rato, PC Engine, jogos, coloca aí que você vai ver. Sim, sim, as pessoas não conhecem. O legal é que esse jogo tem um jogo chamado Strip Fighter. É, pra quem não sabe, né, ele tem o leitor, esse aqui, e ele tem o cartão de memória. Esse aqui é um avanço desse daqui, né? Porque esse aqui é só o cartãozinho de memória e depois saiu o leitor, né? Esse cartão vem junto, Pereira? Esse daqui, na verdade, é do outro, da maleta que tá ali dentro. Não é aquela maleta ali na vitrine? Ah, tá. Esse daqui não precisa de cartão pra ler CD. Não, esse daqui ele já consegue ler. Já lê direto. Tranquilo. Show de bola. E aqui tem mais o que, Pereira? Pra tacar fogo aqui. Vamos lá. Ó, vários acessórios, caixas, funcos. Bonecos. Vamos começar por aqui, ó. Fone de ouvido do Xbox One. Tô falando que aqui é uma loja diferenciada, tem coisa nova, coisa véia, tem tudo aqui É uma mistura, né, Pereira? E detalhe, você vai vir aqui na loja, não deixamos endereço. Onde que fica a loja do Pereira? Avenida Ipiranga, 877, sala 31, aqui na República. De segunda a sábado, trabalhamos com o melhor do Retro Game. Compramos, vendemos e trocamos. Pereira Retro Games. Bora tacar fogo no Pereira. Esse fone de ouvido já tá sendo vendido por mil reais na internet. Ele está em estado de novo, ele é de um cliente meu. Praticamente ele abriu, mas não usou, tá? Tá zero. De 899, vai levar isso aqui por 699, tá? Pesquisa que tá caro. Show, hein, galera? 699. Ele é oficial aqui pro Xbox. Coisa linda, coisa bela. Aí aqui tem uma... Uma estátua do Sonic aqui, ó. Uma estátua do Sonic. Originalzinha, licenciada. Com um balãozinho de checkpoint. Checkpoint. Show, hein, mano? Isso é bonito, viu? Bonito. Sonic. Você gosta do Sonic? Eu gosto do Sonic, com certeza. Mas eu... Eu vi que você na sua camiseta tá o Mario. Ah, não, mas eu sou... Eu uso o VGC de Sonic também. Eu sou muito epilético, né? Eu gosto de... É, sim, sim. Gosto de todos os personagens, né, Pereira? Só faltou do Crash, porque nunca vi você de Crash. Vou providenciar. É, providencio. Próximo vídeo aí. Quero ver você de camiseta do Crash. Aí aqui temos o quê? Quem é essa mulher aí? Essa aqui é do One Piece, né? A boa Hancock. Já tá com o vestido de noiva aí. É original, oficial. Aqui tem o produtor. A gente também vende. Tinha mais bonecos assim, japoneses. Mas esses foram... Foi o que sobrou. Tem alguns Pop Funko também do Sonic. Tem o Silver. Eu não sabia nem que tinha esse personagem. Você conhecia o Silver lá do Sonic? Não, não conhecia. Em qual jogo que ele aparece? Aí você me perguntou que... Aí eu já sou leigo. Onde parece o Silver, Liminha? Acho que o PlayStation 3. PlayStation 3, será? Ah, eu parei de jogar Sonic no Mega Drive. Porque pra mim Sonic só precisou até o Mega Drive. Passou do Mega Drive pra frente. Tudo ruim. E o Sonic novo, você gostou? O Sonic... Ah, o novo é bom. Verdade. Aí eu voltei a jogar agora. Eu gostei do Sonic. Mas o Sonic Mania, eu gostei do Sonic Mania. Achei bom. É, eu não joguei o Mania. O Mania é legal. É bem Mega Drive. Se você gosta de Mega Drive, você vai gostar. Ah, então eu vou gostar. O novo eu gostei, cara. Eu gostei. Zerei ele em live e achei top, mano. E ele tem um fator replay. Show de bola, mano. Então eu acho que eu vou dar valor agora pro Silver. Super Tails e Super Silver. Eu não conhecia, não. Tem o Donkey Kong aqui, ó. Bravão também. Bonequinho pra colocar na coleção. Show de bola. Bonito, hein, mano? Donkey Kong. Oficial aí. Também aqui. Coisa linda, coisa bela. Duke Nuke. Esse é de época, né, Pedro? Esse é. É, lacradinho aqui no blister. Aí, ó. Quem gerava Duke Nuke no 64, ó. Sua oportunidade de colocar o personagem na sua estante. Show de bola. Na hora, hein. Duke Nuke de época. E aqui a gente tem um bloquinho do Mario pra enfeitar o seu quarto, ó. Ó. Ó que legal. Morreu. Uma lumináriazinha. Muito legal. E tem a estrelinha também, né? A estrelinha também. Ah, ela também acende. E, Pedro, acabou a música. Ah, ele tem a caixinha dele aqui, né? Tem as caixinhas. É, um produtinho aí bacana pra enfeitar. Essa caixa aqui do Sonic, que é tipo um Sonic Lego, é isso? Isso, tá lacradinho. Ah, é Lego mesmo. É o Lego. Tem várias peças pra você montar. Quem tem paciência, monta, né? Nossa, que legal, cara. São 1.125 peças. Ô, louco. É muita peça, né? Deve ser da hora montar isso daí. É tipo um quebra-cabeça 3D, né? Isso, bem show de bola. Show de bola. E tem também o De Volta pro Futuro Playmobil, ó. Bem legal, hein? Olha os Playmobil do De Volta pro Futuro, mano. É, bem. Que interessante. Muito louco, né? Da hora, show de bola. E tem aqui também, esse aqui vem junto? Como é que é? Esse separado, né? A gente vendia separado, mas a gente faz um conjunto aí também. É. No pacote. Até porque se o pessoal levar um, o outro vai ficar, né? Vai ficar vazio aí. Aí faz um combinho aqui, galera. Já leva os dois, ó. Galera, e aqui tem uma das vitrines mais top aí da Retro Game do mundo. Que é a do Pereira. Essa vitrine aqui tá diferenciada, hein, Pereira? Eu achei legal aqui que ela tá quase nintem disto inteira. Tem uns itens aqui diferenciados que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Que é uma coleção aqui, Pereira. Me explica mais que nem eu conheço muito bem essa coleção aí. São edições especiais limitadas da Limited Run pra Nintendo Switch, Dropzão. Tem muita coisa legal aí, ó. Quem coleciona Limited Run nesses box, tem muita coisa na nossa loja. Caraca, muita coisa mesmo. Nossa, que lindo do Bioneta Grandão. Bioneta 3 ali. Aí a gente tem também o Curse of the Moon, que é bem legal. E tem o Castlevania. Você que gosta de Castlevania, esse aqui é da Limited Run. Bem legal também. Castlevania Collection. Que lindo essa coleção. Galera, e tem mais aqui embaixo também, ó. Esses daqui são do Switch também. Mas é a mesma edição, Limited Run, não? Algum são Limited Run, outros são outras empresas, né? Que ele tem essa plan de stock, mas tem bastante... Bastante variedade. Double Dragon, ó. Pra Nintendo Switch, bem legal. Show, hein, galera. O toque aqui do Juju. Esse aqui é de 3DS, viu, Dropzão. O Brevo de Default é 3DS, edição especial. Certo. E o resto é Switch. Aqui tem mais umas caixinhas aqui do Switch, ó. Que top, hein, galera. Show de bola, hein, velho. Eu não conhecia essas edições, não, hein, Pereira. É difícil de se achar, né? É, aqui no Brasil é mais difícil de você encontrar essas edições. Se encontrar mais fora do Brasil, né? Geralmente nos Estados Unidos tem bastante, né? Show de bola, hein, Pereira. Aí tem Playstation 4 também, Playstation 5. O Pereira aqui não tem frescura, tá, pessoal? Ele trabalha com vários tipos de game novo e antigo. E, pessoal, aqui na loja do Pereira tem muitas outras coisas, tá? Além do que a gente mostrou aqui. A gente só separou algumas coisinhas e mostrou pra vocês aqui no detalhe, ó. Mas pode visualizar que a loja tem muita coisa aí pra vocês dar uma olhada. Se vocês quiserem vir aqui pessoalmente, vem aqui, vai ser bem tratado. Tem cafezinho, tem água gelada, né, Pereira? Tem tudo. Tem abraço, ele que dá, ó. Ele adora dar abraço nas pessoas. Aí, rapaziada, tem abraço aqui pra vocês, beleza? O endereço tá aqui na descrição, vou deixar aqui pra vocês também. Fechou? E deixa um like aí, porque o Pereira é brabo. Taca fogo no Pereira, hein? Ave Maria! Ó, e para de chamar de Retro Tênis, hein? Chega de Retro Tênis. Aqui é Pereira Retro Games. É isso aí. Valeu, pessoal. Fui! Tamo junto, rapaziada. Taca fogo em tudo. Ave Maria!